Bom, esse é o Dylan, pra quem lembra, ele é do, ok, ele é muito amigável e ele tava naquele vídeo do, como é que é o nome? Cinco coisas, isso, foi bem legal aquele vídeo, ele ainda era humano naquela época, não tinha esse cabelo E eu fiquei fazendo isso o vídeo inteiro É, boa ideia, a gente pode fazer um negócio assim, né? Ou também, tá cara, também, botar aqui e fingir assim Tá, aí quando chega aqui, tem o cara, sabe o que é? Aí o cara... Então tem que fazer um cara assim, gigante, então bota um monte de roupa De roupa, eu tenho vários furis aí, a gente pode botar, aí eu tenho também um negócio de bigode Aí ele pode tá, bota esse aí Aí ele pode tá, tipo, sentado assim, aí ele fica parado Aí tá, ou então tá sentado com isso aqui assim Aí vamos chegar, né? Aí a gente faz bola e faz Aí a câmera pode ficar, ou mostrar, ou ficar, sabe, escuro e só botar o soco É É, vamos lá E o que você acha que tá aqui dentro? Sei lá, cara Vamos, você vai pra cima ou vou pra mais? Oi, gostei Você acha que ele tá lá dentro mesmo? Acho O Hitler ou o Stalin? Hitler, com certeza Você vai na frente ou lá atrás? Tá igual Tá Quem vai na frente? Você Eu gosto de na frente Porra, cara Ai, caralho, cara A gente não acerta um Ai Você morre agora Que gay Ah Vocês têm aproveitado o vídeo É, esse foi o making of, os bloopers É, os erros de gravação, uma mão É, por hoje é só Até logo Tchau Não arraste a cadeira Todo mundo mesmo Tchau